Maria do Carmo começou a sentir um cansaço diferente. Ao subir escadas, ficava ofegante. E mesmo depois de uma noite inteira de sono, acordava com vontade de ficar na cama. Ela então procurou o médico que suspeitou o dipotireoidismo. Depois de fazer exames de sangue, veio a comprovação. No exame de laboratório, ele mediu o TSH, que é o hormônio ultrasensível, e o T4, e deu realmente alteração no TSH. Falou, sua tireoide não está funcionando, não está produzindo o nível de T4 que o corpo precisa. Então, foi preciso fazer a reposição. Eu faço a reposição hormonal para o hormônio da tireoide. A tireoide é uma glândula em formato de borboleta que fica na parte da frente do pescoço e produz os hormônios T3 e T4. Eles são responsáveis por controlar diversas funções do organismo. Quando a glândula para essa produção, surge o hipotireoidismo. Entre os principais sintomas estão cansaço, dores musculares, depressão, pele seca e até aumento no colesterol. Maria do Carmo explica que depois que começou a tomar a medicação diariamente, os principais sintomas foram minimizados. Mas ela ainda convive com algumas sequelas da doença. Por exemplo, queda de cabelo, fragilidade das unhas, a minha parte, ela escama, resseca. Como eu ganhei peso, então agora eu consegui perder um pouco de peso, mas não é tão fácil quanto é para as outras pessoas. Esta designer também faz tratamento para controlar o hipotireoidismo, mas o caso dela é diferente. Érica teve um nódulo na tireoide e precisou remover a glândula. Estava com algumas dores de ouvido, frequentes e tal, e fui no otorrino. Fazendo o exame, apalpando, a médica constatou que a tireoide estava aumentada e pediu para eu procurar uma endócrino. Aí eu marquei com endócrino, ela realmente viu que estava com nódulo e tudo, pediu para eu fazer os exames. Fiz uma punção que foi inconclusiva e acabei tendo que... Ela recomendou que eu tirasse a tireoide toda. Depois da descoberta por acaso, já que ela não tinha sintomas, a designer deu início ao tratamento para repor os hormônios, uma rotina que ela assimilou rápido. Ao acordar eu já tomo o hormônio, tenho que esperar uma meia hora, uma hora mais ou menos para poder tomar o café da manhã e vida normal. O resto é tudo igual, para mim não teve problema nenhum. Além de tomar o medicamento, Érica se consulta regularmente com uma médica endocrinologista. Para ela, o diagnóstico precoce foi fundamental para hoje ter uma vida normal. Descobri por acaso e assim, pensando sobre isso, eu falo, nossa, podia ter sentido todos esses sintomas e até às vezes achado que era uma coisa boba, né? Eu acho que é importante sempre procurar um médico, né, da especialidade em endocrinologia, sempre estar fazendo um exame, porque realmente no meu caso apareceu de repente. E a Érica tem mesmo razão. Esta endocrinologista alerta que além dos sintomas, é preciso ficar atento a fatores que favorecem a doença. O rastreamento do hipotiroidismo, ele é recomendado em todo paciente acima de 40 anos, né, ou pacientes que têm uma história familiar, né, nós sabemos que o hipotiroidismo, ele tem maior prevalência dentro da mesma família. Então, tendo casos na família, diante de sintomas parecidos, seria interessante procurar um clínico geral ou um endocrinologista para estar fazendo um screening, que é um exame simples com a dosagem do TSH, que é feito pelo sangue. A especialista ainda explica que para ter resultados positivos com o tratamento, como aconteceu com a Maria do Carmo e a Érica, é preciso fazer a reposição hormonal de forma correta. A medicação tem que ser tomada rigorosamente, em jejum, meia hora antes da refeição, né, do café da manhã, porque senão esse hormônio não é absorvido adequadamente. Já para quem não faz o tratamento, a doença pode sim trazer riscos à saúde. Como a glândula tireoide é a glândula que controla o nosso metabolismo, o não tratamento pode ocasionar uma lentificação, né, do metabolismo que pode acometer alguns órgãos, como o coração, já existem estudos relacionando o hipotiroidismo com doenças cardiovasculares. Nós sabemos que um TSH acima de 10 está relacionado com o aumento dos níveis de colesterol, dentre uma piora da qualidade de vida.